Os neurotransmissores são moléculas, ok, que são produzidas pelas nossas células nervosas, que são os neurônios, e essas moléculas, elas apresentam a função de transportar, estimular ou equilibrar alguns sinais que ocorrem entre os nossos neurônios e outras células do nosso corpo, tá? Por isso eles são determinados, são chamados de mensageiros químicos. Apenas os neurônios podem ser classificados como mensageiros químicos, tá legal? Vocês vão ver que não. Na realidade, além dos neurônios, nós temos também os hormônios, tá? Qual que é a diferença entre os hormônios e os neurônios? Ambos são mensageiros químicos, né, são moléculas que têm essa função de transportar, ok? A diferença principal é que no caso dos hormônios, eles são produzidos por meio das glândulas, tá legal? E são distribuídos na corrente sanguínea. Já no caso dos neurotransmissores, são moléculas que são produzidas nas nossas células nervosas, ok? E elas permitem a comunicação entre um neurônio e outro sem que haja um contato direto, tá legal? Então, os neurotransmissores, na realidade, eles apresentam uma relação direta com diversas funções, tanto física como psicológicas, tá? Por isso tem uma relação com o nosso comportamento, tá? Frequência cardíaca, humor, sono, apetite, medo, ok? São algumas coisas que têm uma relação direta com o processo de comportamento e também de aprendizagem, tá legal? Então, tudo isso tem uma relação direta com essas moléculas, tá? Então, nós temos uma infinidade de moléculas que trabalham para manter aí o bom funcionamento, vamos dizer, do nosso cérebro, gerenciando diversos processos, como respiração, concentração, foco. E vocês vão entender um pouquinho disso em relação ao nosso comportamento, tá? Por que a gente se comporta de certa forma, tá legal? Isso tem uma relação direta aí com esses neurotransmissores, tá legal? Aqui vocês têm uma imagem de um neurônio, tá legal? Então, o que acontece? Na realidade, nós temos as nossas terminações nervosas, nós temos aqui os nossos neurônios, são os neurônios que produzem esses neurotransmissores, essas moléculas, vamos dizer, que tem essa função aí de mensageiras. E o que acontece é o seguinte, nós temos um estímulo elétrico, na realidade, a partir que esse estímulo elétrico, ele é produzido, nós temos a liberação desses neurotransmissores. Então, essa liberação, ela ocorre nessa região aqui, tá legal? Então, nós temos a liberação dessas espécies químicas para um neurônio, e nós temos um espaçamento entre um neurônio e outro, que é determinado de sinapse. E nesse espaçamento, nós temos a liberação dessas espécies químicas, que vão entrar em contato com o neurônio vizinho, por meio de regiões receptoras, tá legal? Então, na realidade, a função desses neurotransmissores é fazer essa comunicação entre uma célula neural e outra, ok? Essa comunicação, ela pode gerar um estímulo, ok? Como, quando eu falo em estímulo, algo que vai levar a uma ação, como ela vai, ela pode também gerar um bloqueio, ok? Ela pode inativar essa função. Então, o neurotransmissor, ele pode ser tanto o neurotransmissor para ativação, quanto o neurotransmissor de inibição, né? Ou seja, ele pode inibir uma determinada ação, tá? Então, existe um espaçamento entre um neurônio e outro, e a partir do momento que essas moléculas são liberadas, ok? Nós temos a região receptora de um outro neurônio, ok? No qual vai receber o estímulo decorrente a essa molécula. E aí, dependendo de como isso vai desencadeando, nós vamos ter vários sinais elétricos que vai transportando um neurônio, vai conectando um neurônio com o outro por meio da ação desses neurotransmissores. Aqui eu deixei para vocês um link, se vocês quiserem, depois eu copio e colo aí no chat para vocês. É um vídeo, na realidade, uma animação, que ela mostra exatamente como que ocorre a conexão entre esses neurônios. É bem interessante, tá? Dá para vocês verificarem exatamente isso. A gente tem um sinal elétrico, libera o neurotransmissor que conecta com outro neurônio e assim vai indo em série, tá legal? É bastante interessante. Estou vendo aqui as perguntas, o Daniel está falando, essas moléculas seriam produzidas pelas próprias células, né? Nos casos dos neurotransmissores, eles são produzidos nos nossos neurônios. No caso dos hormônios, que também são considerados moléculas com essa função, né? De fazer conexão de mensageiros químicos, são produzidos por glândulas, tá? Então, essa é a diferença principal, tá? Então, no caso dos nossos neurotransmissores, são moléculas que estão totalmente relacionadas às funções do nosso cérebro. Já os hormônios são produzidos em glândulas em regiões diversas e são transportados por meio da corrente sanguínea, então... Mas também são considerados mensageiros, tá? Mas os neurônios em especial são produzidos... Os neurotransmissores, perdão, são produzidos pelos nossos neurônios, que são as nossas células nervosas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.